Categoria até 95 quilos, Corner Azul, representando a Academia Caveirinha Jiu-Jitsu, Alain Blintour. Categoria até 95 quilos, Corner Azul, representando a Academia Caveirinha Jiu-Jitsu, Alain Blintour. Categoria até 95 quilos, Corner Azul, representando a Academia Caveirinha Jiu-Jitsu, Alain Blintour. Categoria até 95 quilos, Corner Azul, representando a Academia Caveirinha Jiu-Jitsu, Alain Blintour. Pra que nós morreram que descansa durante o dia Criado, nesse espiritério, desde o além Voltou naquela garupa, já foi que eu sei O nome é o lugar, o lugar de caramba Não vai vir no H.O. ou a nota lua Segundo as intenções, é libertar Os caminhos frutas do doce, a maldade do olhar Não nos sabe enxergar, sabe sair Sabe ser notado e cogitado aonde ir Pra conseguir atirar o que sempre quer Continuar essa mesma arma que você Muito bem, senhoras e senhores Lembrando que essa luta acontece na divisão até 95 quilos Previsão, um round de 5 minutos O árbitro responsável por esse combate Será Tonico Evangelista gång só por nada São dois votos Senhoras e senhores Ó militantes Resgüem 3 Está aí senhoras e senhores, próximo combate Alain versus Abraão O Alain está com a tornozeleira azul E o Abraão com a tornozeleira vermelha Cinco minutos de luta Abraão consegue levar ali o Alain para a grade Consegue colocar as costas do Alain na grade O Alain ameaçou fazer uma esgrima ali Daquele braço Olha lá, é isso aí mesmo que eu estou falando Fechou Fechou a porta ali O Abraão Vai esgrimar agora Olha, vai fazer mão com mão ali atrás Abraão está quase fazendo mão com mão lá atrás Abraçando ali o Alain E tendo mais Mais pegada, mais firmeza ali na sua posição para tentar a queda Olha aí, é isso que ele faz Consegue botar o seu adversário no chão Tenta defender ali o Alain O corner do Abraão aqui Fabão Cardoso conosco Pedindo para que ele vá para as costas ali do seu adversário Olha, olha, olha Conseguiu fazer um giro ali agora o Alain E agora o Alain está dentro da guarda do Abraão Tenta fazer a passagem de guarda Tenta fazer a defesa ali O Abraão, agora os dois atletas em pé Luta em pé Luta em pé agora Os dois atletas e o Alain tentando ganhar ali o controle da cabeça do Abraão Rapaz do céu Esses caras pesados desse jeito Vindo na minha direção aqui Agora eu gelei Os dois vindo na direção aqui Agora deu uma gelada aqui, viu, Celso? Exatamente Só um peso pesado aí, viu, Sandribas Tem que ficar ligado Os dois se estudando muito ali Tentando encaixar algum golpe Para poder derrubar Para poder avançar Mas são dois atletas ali Com muito conhecimento no jiu-jitsu E não vai cair à toa, né, Sandrilo? Não, não vai cair à toa E dá para perceber Que os dois atletas são muito técnicos e muito fortes Quando tem uma brecha O adversário já ataca automaticamente com toda a força Então a gente escuta aqui o octógono balançar de todo lado Mas você vê que o outro atleta também defende bem a posição Então essa é uma luta que está acontecendo mais na parte em cima Quase a luta não está no chão Justamente porque os atletas são muito técnicos E precisa fazer muita força E olha aí, olha o Abraão Mais uma vez Consegue Colocar o Alain para o chão Que dessa vez bateu e subiu Abraão ganhou as costas Vem pesando ali no seu adversário para tentar botar a luta para o chão Opa, opa Levantou no segundo andar Colocou a luta para o chão o Abraão Fica bem fechadinho ali o Alain E o Abraão nas costas dele Faz um giro Olha só, hein Opa, agora o Abraão Buscou o pescoço ali do Alain O Alain vem tentar defender E defendeu Abraão agora está amassando o Alain ali no canto da grade E o tempo passa, senhoras e senhores Nós estamos ao vivo no X1 Combat Esta é a nona edição Ainda hoje Teremos grandes lutas de MMA Amador Depois Vamos para o profissional Aí, meu amigo A hora que a gente chegar no profissional Celso Quem está assistindo Não pode sair por nada Aproveita para estourar a pipoca agora Pegar o Guaraná Chamar o iFood O Zé Delivery Porque a hora que começar o profissional Essas empresas poderiam, inclusive, patrocinar o X1 Você não acha, não? Patrocina nós aí Muito bem, Tony Podia patrocinar nós Até porque Quando cair Nessas categorias profissionais aí O melado vai escorrer O entretenimento fica forte O entretenimento Muito bem, senhoras e senhores Vamos aí para os cinco minutos De Golden Point desse combate Lembrando que essa luta Acontece na divisão até 95 quilos Mais uma vez ali Orientando os atletas Tonique Evangelista Que é o responsável por esse combate E está aí Vamos para a luta Começa o combate Alain versus Abraão Medindo força os dois atletas Ainda não foram para o chão A luta acontece ali em cima Tentou fazer um ataque de single leg Agora bem defendido pelo Abraão Escrima a mão ali O Abraão já conseguiu ganhar ali Conseguiu laçar a cintura do Alain O Alain abre ali a postura Abre ali a Opa E agora meu amigo Ali a guerra de braço Ali a guerra de força Conseguiu a queda Conseguiu entrar na posição de meia guarda Deu as costas agora o Alain Vem com tudo Faz ali o giro O Abraão Tenta ganhar as costas do Alain Mais uma vez ele traz agora Olha só que giro sensacional Conseguiu Olha só gente Olha o Mata Leão Passou a cana do braço Passou a cana do braço Se não bater apaga Tá aí Boa finalização de Abraão Moisés Mata Leão Sensacional O atleta bateu O atleta bateu O árbitro não viu Mas continuou aí Apertando E aí chegou na posição final Vamos para o anúncio E aí Celso Deixou o pescoço livre ali Meu amigo Abraão Abraão não quer nem saber Abraão Abraão não respeitou não Deixou o pescoço Ele pegou logo E já mostrou Que não pode vacilar Finalizou Concluiu essa luta aí Que foi muito boa É no guia No guia é muito bom Então vamos ao resultado Vamos para o resultado Oficial do vencedor Deste combate O árbitro Tonico Evangelista Interrompe a luta A 1 minuto E 29 segundos Do golden point Sendo assim Vitória do corner vermelho Abraão Moisés E aí Aquele é a Madora Falaram pra mim Que o trator ia Então Mas isso tem uma escada E aqui E essa aqui já foi Acabou de ser agora E essa aqui E essa aqui Mateus E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL